Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Salve guys, beleza? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo, trazendo para vocês um vídeo de sequirão da massa boladão. Hoje vamos falar dos quase chefes, eles não são chefes, eles gostariam de ser promovidos a chefes, mas alguns me fizeram passar tanto mal quanto alguns chefes do jogo, e eu arrisco a dizer que alguns mini chefes do Sekiro são mais difíceis que alguns chefes mais simples. E eu vou falar dos chefes que eu achei mais difíceis com base na primeira vez que eu os enfrentei, tá? Depois na segunda vez ali que você já manja um pouco mais dos paranauê, você às vezes viu uma técnica ou outra de como matar aquele chefe em questão, fica muito mais fácil, né? E sinta-se à vontade de deixar aqui nos comentários o chefe, mini chef aí que você mais passou mal jogando este game maravilhoso, deixa aí para poder saber. Então vamos falar aqui dos mini chefes mais difíceis de Sekiro. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga na Mixer nas lives que estão correndo lá para a gente conseguir a parceria correndo, segue lá e vambora para o vídeo. Eu não vou colocar bem na ordem de dificuldade, beleza? Mas eu vou colocar em geral os que eu achei mais difíceis. E o que eu vou abrir aqui na nossa lista é o Headless, o maldito sem cabeça. O principal, a principal dificuldade aí desse filho da mãe, né? É que ele simplesmente capa o fato de você ter a sua movimentação, que é uma das coisas mais importantes no Sekiro. Você não consegue ter aquela sua habilidade de fugir, de esquivar, e acaba que você fica aí por conta apenas da sua defesa. Porém, infelizmente, né? Esse chefe não dá para você derrotar 100% na defesa, porque ele causa terror. Então o terror, né? Se chegar na barra máxima, você simplesmente vai falecer. Então em vários momentos é necessário você tomar distância dele para recuperar o seu fôlego e principalmente a sua postura. E assim, né? Conseguir se salvar. Porém que ainda assim, ele tem alguns ataques que é meio que a distância, o que também te ferra bastante em vários momentos. Então esse chefe aí, ele foi bem difícil para mim, principalmente eu que enfrentei ele não tão tarde no jogo. Se você for enfrentar mais tarde, talvez ele fique mais simples. Mas ainda assim, é bem complicado. A dica, né? Use os confetes divinos para poder dar muito mais dano nele, que vai ajudar bastante. É a melhor dica que eu posso dar para essa desgraça desse bicho sem cabeça aí. Mal amado do caramba. Em compensação, os três cabeças que ficam lá embaixo, né? Eu não sei se eu posso considerar eles mini-chefes, porque eles só tem uma fase. Mas aqueles que ficam embaixo d'água são relativamente mil vezes mais simples que esse chefe aí. Porque você simplesmente consegue atacar por baixo d'água correndo, tirar muito dano rápido e fugir deles. É bem mais simples. Mas eu estou falando dos terrestres mesmo, que são uma merda. Juzo the Drunkyard. Ou como eu apelidei carinhosamente, Gordo Desgraçado que só me matava. O Juzo em si, ele não é um mini-boy super, mega, ultra difícil. O maior problema dele é que ele tá cercado de amiguinhos ali pra te atrapalhar. Tem gente que já conseguiu chegar no Juzo pelo Stealth. Eu particularmente, eu nunca consegui, cara. Já tentei. Não deu. Eu acabo tendo que enfrentar ele junto com aqueles milhões de minions dele que ficam enchendo a porcaria do saco. É meio que tão difícil que acho que até o jogo reconhece que ele é um pouco difícil. Porque ele coloca no único momento do jogo um samurai que ele te ajuda. Ajudar? Mais ou menos. Porque esse samurai aí é meio inútil, na minha opinião. Mas ele pelo menos distrai ao tempo que você consegue eliminar os inimigos pra poder enfrentar o Juzo sozinho. Mas ainda assim, ele é bem complicadinho. Ainda mais que eu enfrentei a primeira vez no início do jogo. Me fez morrer várias vezes. Eu acabei voltando depois. Eu deixei a Hirata pra ir pra fazer outra coisa. Eu voltei só depois do Juzo. Porque ele realmente me deu uma coça. Depois, né? Eu voltei um pouco mais forte e aí eu consegui. A dica é, né? Usar o samurai de bode expiatório. Usar ele ali de isca pra poder matar os inimigos. E se você der sorte e ele ainda estiver vivo porque ele morre igual água. Você fica batendo no Juzo tentando tirar a primeira barra de vida enquanto ele tá distraído. E assim você luta com ele na segunda vez. Dando os perros ali e dando... Rodeando ele pra poder dar dano. Causar dano na postura dele. Pra postura dele não descer. Mas que foi um chefe que me fez sofrer um pouquinho. Confesso. Lone Shadow View Hand. Esse desgraçadinho aí da roupinha roxa é chato. Em geral, esses ninjazinhos aí. Que ficam te dando bicuda na cara. Eles são bem chatos até de enfrentar. Só que esse aqui em questão eu acho ele bem difícil. Primeiro que se você não fez a coisa certa. Que é usar ali no Castelo da China. A skill da marionete. Você vai ter que enfrentar dois desgraçados. Mas se você fez certo. Você consegue pelo menos um pra te distrair ali. Meio que te ajudar na luta. Isso aí facilita um pouco as coisas. Porém ainda assim eu acho ele um chefe bem difícil. Primeiro que ele não te dá muito espaço pra você se recuperar. Ele tá o tempo todo nativo. Eu chutando você. Bicudando. Te dando envenenamento. Que é bem chato pra mim. Então ele me encheu saco bastante. E fora isso que ele demora muito a encher a postura toda. E ele te dá muito dano na sua postura. Você perde a postura com frequência. E aí ele te dá aquela bicuda. Que tira grande parte da sua vida. Que dá muita raiva. A minha dica pra enfrentar ele. Mas eu só aprendi isso depois. De ter sofrido muito pra ele. Que além de você conseguir tirar quase uma barra de vida dele. Usando a skill da marionete. No carinha que tá ali perto dele. A segunda vez ali. Que você for derrotar a segunda barra. Eu usei o spam do machado. Eu simplesmente spamava o machado direto nele. E eu tirei a barra de vida dele quase por completa. E aí sim eu consegui finalizar. E derrotar ele até com uma facilidade grande. Então o machadinho é o seu maior aliado aí. Pra derrotar este desgramado aí. O Ring of the Water. Ela não se torna o Minion Jeff mais difícil. Depois que você aprende as pequenas manhas. Não sei se isso seria um bug. Mas aquele fato de você poder pular por trás dela ali. E assim você conseguir tirar uma barra de vida. Aí você leva ela lá pra ponte. E fica pulando. E atacando ela. Que você mata ela. Até que tranquilo. Porém. A primeira vez que eu enfrentei. Eu não sabia nada disso. E muita gente provavelmente não. E se você for enfrentá-la pelos métodos convencionais. Era um pouquinho chata. Primeiro que a barra de postura dela. Meio que demora ali a subir. Ela cai até bem rápido. E em compensação ela dá muito dano a sua postura. Sua postura vai encher em segundos ali com os golpes dela. Principalmente aqueles golpes que ela dá bem mais rápido. O problema é que quando você vai contra-atacar. Ela simplesmente fica naquele modo fantasma dela. E fica transparente. E você não dá dano. O que dá muita raiva. Ela é mal amada. E eu não quero saber onde tá o Sakus a Samar minha filha. Eu só quero prosseguir o jogo. Mas ela ficou me enchendo o saco. Mas que pra você derrotar ela. É basicamente decoreba. Se você não for usar os métodos desonestos. O método honesto é mais decoreba. E paciência. Basicamente defender todos os ataques dela. E tentar dar aquele golpe de pulo na cabeça dela. Que você vai tirando o dano da postura dela. Aos poucos na paciência. E depois que você decora tudo. Uma hora você vai conseguir matá-la. Mas basicamente é você defender. Que a postura dela vai chegar num momento que não vai cair tanto. Então defenda. E quando ela dá o golpe giratório. Você pula. Pula na cabeça dela. Tenta dar um jitzinho nela ali. Pra tirar mais um pouquinho da vitalidade. E uma hora você vai matá-la. E a Malti. Cara. Eu acho que eu tenho sérios problemas. Com inimigos que usam lança no Sekiro. Sério. Eu não sei o que acontece comigo. Mas. Eu dou um bug que eu tomo uma coça sinistra. E esse daqui é um dos mini chefes. Mais difíceis. Com lança no game. Cara. Sim. Eu passei por maus bocados dele. Tá. A vantagem. É que esse chefe. É possível. E ele se encontra lá no início. Na parte inicial. Que você começou o jogo. Depois que você volta. Né. Que você pode dar a volta por trás. E. Chegar nele no pelo do stuff. Tirando uma barra de vida dele. Que ajuda pra caramba. Porém. Na segunda fase. Você vai ter que enfrentá-lo. Embora dê pra você ficar agachadinho. Dando dano nele. Que demora muito a matar ele. Mas dá pra você fazer desse jeito. O método convencional. É bem difícil. Primeiro que ele já tira muito dano na sua postura. Ainda mais se você for enfrentar ele um pouco cedo no game. O dano dele é bem alto. E segundo que é bizarro a forma que a postura dele desce rapidamente. Rápido cara. É muito rápido que desce essa desgraça dessa postura. Que me dá muita raiva. Pra lutar com ele. É pra decorar as formas de padrões de ataque dele. E sempre que você conseguir uma abertura. Puni-lo. E usar muito o Mikiri. O Mikiri vai ser quase. O counter desse chefe. Desse mini chefe pra você. Você conseguir usar o Mikiri no momento certo. Pra tirar um dano da postura dele. E conseguir bater nele. As vezes ele perde o equilíbrio. E fica meio que de costa pra você. É o momento que você vai conseguir puni-lo. Pra evitar que aquela maldita barra de postura dele. Desça muito rápido. Então é basicamente isso. Sempre acertar os Mikiri. Outra ele. E puni-lo no momento certo. Uma hora a postura dele vai encher toda. E tchau tchau. Desgramado do Yemau Chi. É basicamente isso. E por último aqui temos o Toro. Esse Toro que inclusive foi nerfado do Gaini. E muita gente achou ele fácil. Eu achei ele um dos mini chefes. Mas que me deu um pouquinho de dor de cabeça. Primeiro que eu enfrentei ele sem os fogos. Não façam isso. Eu recomendo que vocês usarem os fogos. Ajuda bastante tá. E segundo. É que o que mais me faz. Esse chefes me incomodar. Pelo menos ele só tem uma barra de vida né. Mas ele é mini chefes ainda. Porque ele topa a conta de oração. O que faz esse chefes me incomodar. É que ele é muito agitado velho. Me dá muito nervoso. Ele é igual o macaco. Chefe. Que fica pulando pra cá e pra lá mano. O cara não para. E do nada ele vem correndo pra cima de você. E bafo. Dá um atacão mano. Que você perde metade da vida. 80% da vida. Que é um verdadeiro saco. Bem. Pra enfrentar ele. Basicamente. É tentar ficar pelas costas. Dar ataques nele. E sempre que você puder. Usar o fogos. Lembrando que não dá pra você espamar fogos. Você tem que usar. Esperar pelo menos. Acho que uns 10. 15 segundos. Pra usar de novo. Porque não funciona. Se você ficar usando direto. Os fogos vai fazer ele levantar. A pata. Você consegue. Bater nele algumas vezes. E ficar levantando a postura. Porque depois que ele desce. O susto dos fogos. Ele quase sempre. Vai dar aquelas duas. Balançadas de cabeça. Que você consegue. Defender da postura ali. E atacar novamente. Basicamente é isso. Os fogos ajudam muito. Pelo fato. Que ele não fica mais. Tão pra lá e pra cá. Ele consegue dar uma parada. Quando ele vai pra cima de você. Graças aos fogos. Então eu recomendo bastante. Eu acho que é o melhor modo. A melhor ferramenta. Pra usar contra esse PC. Se quer dizer. Chegou esse touro. Eu acho que é o melhor jeito. É o melhor jeito. E ele pra mim. Foi um dos mais dificinhos. Eu confesso. Que eu achei que ele era boss. No início. E ele é difícil. Justamente porque. Ele tá lá no iniciozinho. Do game. Então esse aqui é o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários. Minichefs. Que fizeram você passar muito mal. Eu fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Fui.